Foi um apanhá-los da mesma maneira que o Trump, aliás, o responsável pela campanha do Trump apanhou com esta campanha, que foi brutal. Uma das coisas que eu aconselho a todas as pessoas que trabalham nesta área a verem é o documentário de 60 minutos feito com o responsável pela campanha do Trump. E a forma como tudo foi organizado em torno de Big Data é abismal. Porque nós conseguimos, atualmente conseguimos, lá está, ainda há bocado disse isso, nós conseguimos atualmente perceber o perfil das pessoas que estão na internet, num determinado site. Conseguimos perceber, através da análise de Big Data, quais são as principais preocupações de uma zona, de uma franja populacional. Conseguimos perceber isso tudo. Então o que foi feito na campanha do Trump foi precisamente isso. Foi analisar para cada cidade quais eram os tópicos quentes, as grandes preocupações daquela população. E a cada comício que faziam era voltado para essas pequenas necessidades que eram a grande necessidade daquela cidade ou daquela localidade. E passa por aí. Quer dizer, daqui a 20, não digo 10, 15, 20 anos, isso já não vai ser uma coisa futurista. Vai ser uma coisa normal. Quer dizer, perceber, através, e muito mais, quer dizer, se hoje em dia já se faz isto daqui a 20 anos, então vai ser uma coisa, vamos conseguir falar pessoalmente para cada pessoa. Vamos perceber que eu sou José Brízida e a minha principal preocupação atualmente é, vamos imaginar, é as obras aqui do não sei onde. E o político vai-me dar uma mensagem personalizada só para mim, a dizer, se votares em mim, eu vou tratar dessas obras. Ou seja, eu acho que vai passar por aí, vai passar por uma personalização. A internet, numa primeira fase, trouxe a despersonalização. Trouxe a unificação, trouxe... Todas as pessoas estavam sobre uma identidade. Ou seja, nunca sabia muito bem com quem se estava a falar. Era um username. E atualmente a internet está a começar a reverter isso, que é, a internet está a permitir a personalização do conteúdo, a personalização dos dados. E acho que vai passar tudo, inclusive a política, por aí no futuro, que é a mensagem personalizada ao máximo. E os conteúdos também personalizados ao máximo. Eu, José Brízida, para votar no político X, vou ter de saber que ele vai resolver a minha necessidade. Não é a necessidade da cidade em que estou, é a minha necessidade. E se hoje em dia já é, pá, eu estou numa cidade no interior dos Estados Unidos e vem o Trump e diz-me, não, eu resolvo o vosso problema, pá, eu não sou fã do Trump e discordo de grande parte da política. Mas a verdade é que a campanha foi muito bem feita. E conseguiram resultados. Ou seja, a campanha com o Trump, não, lá está, que foi feita com o Trump, foi a campanha feita com o Obama, nas últimas eleições dele, versão 2.0. Agora, a próxima que vier vai ser a versão 3.0 disto e por aí adiante. Ou seja, nós vamos, eu não sei muito bem o que é que nos espera, mas, quer dizer, vai ser uma personalização máxima, não é? Acho que passa muito por aí.